Chamamos ao Paulo agora, para entregar o treino na categoria Melhor Ator, a atriz Miriam Triga, com a palmeira. A gente também. A atriz do Cine Ceará, a Maria de Deus, tomara que eu possa ler esse nome. É Luiz Zendroski, do filme argentino, Um Amor de Palmeiras. A primeira vez, a Maria de Deus, tomara que eu possa ler esse final. Oi, boa noite. Boa noite, vou falar português, vou me chamar para o chão do mar, então, não tenho medo de falar. Eu sou Luiz Zendroski, ele está na Argentina, vou estar aqui no seu Cine, vamos continuar para ele. Obrigada.